Música Bem-vindo ao M.I.B. Ué, já é pra vestir? Sou eu, Bilu. Tá caia? Não, oitei, Bilu. O que você tá fazendo aí? Tô buscando conhecimento. Cadê meu terno? Me dá meu terno! Eu tô buscando conhecimento. A chefe já chegou? Me dá meu terno! A chefe já chegou! Não, Bruno, que eu conheci por isso! Iê, iê! Agora sim! Ai, chefe! Ela gostou do meu boné! Diz aí! Se você quiser um desse, eu arrumo pra você, Glu-Glu! Então tá! Vamos nessa! Vai! Ai, iê, iê! Ai, iê, iê! Oh, snap! Oh, snap! Iê, iê, glu-glu! Rá! Salsi! Glu-glu! Glu-glu! Iê, iê! Fufu! Iê, iê, ha, ha! Glu-glu! Rá! Salsi-fufu! Bilu-teteia! Salsi! Ha-ha, iê, glu-glu! 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 Salsi! Glu-glu! Salsi! Glu-glu! Quem quer abrir a porta dos desesperados? Glu-glu-glu! Don't come every time you come around my London, London Bridge, wanna go down like... Oh, snap! Oh, snap!